Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Vai Lolita vai, deixa-me em paz Outra hora dizias que a chita para ti não serve E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira Na caja gera compra de lojo Com Bela Azul que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera compra de lojo Com Bela Azul que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera compra de lojo Com Bela Azul que está na moda Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Vai Lolita vai, deixa-me em paz Vai Lolita vai, deixa-me em paz Vai Lolita vai, deixa-me em paz